Olá pessoal, vamos aqui abordar novo tema no canal falando sobre terminologias, que é um tema que está dentro aí, os fundamentos da enfermagem. Nós abordaremos pessoal o tema de terminologias de uma forma diferente através de questões comentadas, questões essas que estão aqui na comunidade do nosso canal através do nosso simulado online, porque pessoal o tema da terminologia é muito amplo, nós temos vários termos utilizados na enfermagem, no meio médico e seria inviável fazermos uma aula aqui completa sobre este tema de uma única vez, porque os dicionários, os glossários da enfermagem são gigantes. Então nós vamos aqui abordar este tema de uma forma objetiva, clara e focada no que realmente interessa. Não são todos os termos que são frequentes aí nas provas de concurso e de residência em enfermagem e também existem alguns termos que não são tão frequentes aí na prática profissional. Então nós vamos trabalhar esse tema através de questões que vão trazer aí termos que são recorrentes nas provas e que também são frequentes no cotidiano da enfermagem, beleza? Então nós temos aqui, para começar, uma questão que estava aí na comunidade do nosso canal. Nós tivemos nessa questão um número de votos bastante relevante, foram 280 votos nessa questão. Através da comunidade você vota, você dá aí a sua opinião em relação ao gabarito e depois nós viemos aqui e trazemos a resolução desta questão através de vídeo comentando com revisão do conteúdo. Então essa questão nós já estamos comentando, porém também com a apresentação já do tema relacionado a ela. Então vamos ver a primeira questão que estava sendo cobrada. Um concurso da prefeitura de Fortaleza para o cargo de enfermeiro que disse o seguinte, um cliente com diminuição da diurese é classificado como anúrico, poliúrico, oligúrico ou nictúrico. Vamos ver aqui como que o pessoal aí votou na comunidade do nosso canal. Nós vemos aqui que 11% consideraram a alternativa A como gabarito, 4% consideraram a alternativa B, a maior parte considerou como gabarito a alternativa C, que foi no caso 80% e 5% consideraram como gabarito a letra D, nictúrico. Apesar, pessoal, de nós vermos aí que a maior quantidade de votos foi na alternativa C, nós não podemos desconsiderar o número, o percentual de pessoas que votaram nas outras alternativas. Isso reflete uma certa confusão, dúvida, na hora de responder esse tipo de questão. Os termos, existem muitos termos que são parecidos, que há mudanças apenas, por exemplo, no prefixo ou no sufixo. Então, por isso que é importante nós estudarmos esses termos, porque é onde entram as pegadinhas aí que as bancas adoram fazer. Então, pessoal, nós primeiros precisamos entender o que é um cliente com diminuição da diurese para saber exatamente qual o termo utilizado para isso, beleza? Então, vamos primeiro, pessoal, ver o conceito de cada um desses termos que foram apresentados dentro da questão para a gente realmente chegar ao gabarito correto. Pessoal, através dessa questão, nós vemos aí a abordagem de um tema relacionado à eliminação urinária do paciente. Então, de fato, você olha essa questão, você precisa pelo menos ter essa noção básica de qual tema geral está sendo abordado pela questão. Então, a gente está falando de um tema de terminologias que estão relacionadas a eliminações urinárias. Bom, em relação a isso, pessoal, nós vamos ver o conceito de cada um desses termos. O termo, no caso, anúria, que está aí dentre as alternativas da questão, ele significa, pessoal, a ausência de diurese, então uma ausência de secreção urinária. Quando nós falamos que o paciente ou o cliente está anúrico, nós estamos falando de um cliente que ele não está produzindo a diurese, que, no caso, é a urina, a secreção urinária. Que tipo de paciente geralmente apresenta-se anúrico? Nós temos isso muito comum em pacientes, por exemplo, que têm insuficiência renal, em estágio mais avançado, uma insuficiência renal crônica bastante agravada. É um paciente, por exemplo, que pode estar anúrico. Por quê? A diurese, ou seja, a urina, ela é produzida através dos rins, que é o órgão aí que faz essa produção da diurese. Então, por isso que os pacientes que têm a questão renal, função renal comprometida, muitos deles apresentam esse problema. Então, quando a gente fala que o paciente está com anúria ou quando ele está anúrico, nós estamos dizendo que é um paciente que não está apresentando diurese, ele não tem eliminação urinária. Você vai, por exemplo, fazer uma sondagem vesical de alívio, para tentar até, né, muitos médicos prescrevem esse tipo de cuidado, para tentar auxiliar o paciente nas eliminações. E aí, quando você faz a sondagem, não vem nada de urina, não há nenhuma secreção. Então, nós podemos dizer que esse paciente está anúrico, beleza? E aqui, no caso, pessoal, nós estamos falando de ausência total de urina. Nós não estamos falando de um pouquinho só, de um baixo débito, não. Nós estamos falando, realmente, de um paciente que não está apresentando débito urinário algum. Ele não tem, realmente, secreção urinária, beleza? A poliúria, que também é um outro termo apresentado aí na questão, está relacionada ao aumento do débito urinário. Então, quando o paciente está com poliúria, ele tem um aumento do volume urinário. Toda vez que você ouvir alguém falar débito urinário, esse débito, tá, você pode também trocar por volume, beleza? Então, quando a gente fala, ah, o paciente está com aumento do débito urinário, ele está com aumento do volume urinário. Ele está urinando, né, em quantidade maior do que o normal. Então, o paciente que está com poliúria, ele está com aumento desse volume da urina. Então, ele está, com certeza, produzindo a urina de uma forma muito maior, produzindo mais do que o de costume. Já o paciente que está oligúrico, ou que apresenta oligúria, é um paciente que está com o contrário, com uma diminuição do débito urinário, ou seja, com uma diminuição do volume urinário. Então, no caso, esse paciente, ele não é um paciente, por exemplo, anúrico, que não tem diurese alguma. Ele tem a diurese, ele tem o débito urinário, porém muito baixo. Então, nós podemos pensar, por exemplo, naquele paciente que, quando você faz a sondagem, sai muito pouco volume urinário, um baixo volume urinário, mas ainda sai alguma coisa. Então, neste caso, o paciente está oligúrico. Nós temos também um outro termo apresentado na questão, que é a niquitúria. Mas, além da niquitúria, nós temos um outro termo também utilizado, que é a noctúria, que muitas pessoas confundem, entendendo que os dois termos são a mesma coisa. Quando, na verdade, não, tá, pessoal? Niquitúria é uma coisa e noctúria é outra. Então, vamos aqui esclarecer. Quando a gente fala em niquitúria, pessoal, nós estamos falando de uma inversão do hábito urinário normal, com o aumento da produção urinária no período noturno. Então, na niquitúria, pessoal, nós temos aquela situação em que a pessoa, ela urina mais e em maior quantidade à noite do que durante o dia. Então, não necessariamente é uma pessoa que vai várias vezes no banheiro. Nós não estamos falando disso, tá? Nós não estamos falando de pessoas que ficam levantando toda hora para ir no banheiro à noite, não. Nós estamos falando, quando a gente fala de niquitúria, pessoal, daquela pessoa que, quando ela vai ao banheiro no período noturno, ela apresenta, né, um débito urinário muito maior do que o normal, do que o usual no período diurno. Então, ela até estranha, ela percebe, né, que à noite, quando ela vai ao banheiro, ela realmente elimina mais, né, um volume maior de urina do que durante o dia. Mas aqui, pessoal, na niquitúria, nós ainda não estamos falando de frequência urinária. Nós não estamos falando de aumento de frequência de micções, que é aquela situação em que a pessoa, ela vai mais vezes do que o normal ao banheiro. Nós estamos falando apenas de um aumento de produção, de um aumento de volume da urina, da produção urinária, no período noturno. Já a noctúria, quando a gente fala de noctúria, nós estamos falando, sim, da frequência de micções, que aí, no caso, ela está aumentada no período noturno. Então, quando a gente fala de noctúria, nós estamos falando daquela pessoa que sente vontade e necessidade de urinar, ao ponto de obrigar essa pessoa a se levantar depois de ter deitado para dormir. Então, é aquela pessoa que foi deitar tranquilamente, mas aí ela não consegue, ela não dá conta de segurar e várias vezes ela tem que levantar durante a noite, do sono, sair do sono, para poder fazer a eliminação da diurese. Então, quando a gente fala de aumento da frequência de micções, nós estamos falando de noctúria. E quando a gente fala do aumento da produção, do volume urinário no período noturno, nós estamos, então, falando da noctúria. Beleza? São termos, pessoal, bastante frequentes na prática profissional e também nas provas. Este é apenas um exemplo de questão que é bastante clássica aí nas provas de concurso de residentes. Então, eu espero que você tenha aí clareza agora da definição desses termos. Voltando, então, para a nossa questão, a questão cobrava qual o conceito, qual a classificação do cliente que está com diminuição da diurese, pessoal. Então, aí, muita atenção na palavra, né? Não está dizendo ausência da diurese, porque se fosse ausência da diurese, por exemplo, seria anúria, né? O paciente estaria anúrico, ele não teria produção nenhuma urinária. Mas ele está com uma diminuição da diurese, pessoal. E agora que você já sabe qual é o gabarito, com certeza, né, pessoal, é a letra C, que, graças a Deus, a maior parte das pessoas, né, acertou que realmente é quando o paciente está oligúrico. Ele tem apenas uma diminuição do débito urinário. Beleza? Mas, como nós vimos aí, ainda temos um percentual de pessoas que erraram a questão, um percentual importante, e que deve, então, portanto, estudar mais estas terminologias. Então, nos vemos na próxima videoaula deste tema. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho